Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Grandão Vaqueiro Ele que está fazendo grande sucesso na atualidade E é um dos fenômenos do Piseiro A música americana da vaquejada Que é o seu maior sucesso Entrou no repertório de diversos artistas Mas afinal, quem é Grandão Vaqueiro? Venha ver tudo neste vídeo Mas antes de me ajudar o conteúdo Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, vocês são várias dúvidas Se tem um artista que está fazendo grande sucesso No presente momento É Grandão Vaqueiro Com certeza, nesses últimos dias Você já ouviu a música americana na vaquejada Ela que já bateu mais de um milhão de visualizações No canal de Grandão Vaqueiro E no TikTok é uma das faixas virais Inclusive, entrou no repertório de diversos artistas Como João Gomes Raíssa Yarrodada Zé Vaqueiro Entre diversos outros Se você não ouviu essa música Eu vou deixar um trechinho dela aqui para você Pois é rapaziada Como vocês viram É esta música aí Que está viral dentro do piseiro E Grandão, ele vem chamando muita atenção Porém, muitas pessoas começaram a conhecer Grandão Vaqueiro Esses dias através desta música Mas acredito que você que acompanha o canal Emerson Weasley Com certeza já tinha ouvido falar de Grandão Vaqueiro Isso porque nosso perfil já trouxe alguns vídeos falando sobre ele Devido que sua voz parecia muito com João Gomes Inclusive, algumas pessoas, alguns meses atrás, confundia bastante E isso não só alguns meses atrás Como no presente momento também Quando a música americana na vaquejada Ela começou a viralizar de fato nas redes sociais Algumas pessoas pensavam até Que esta música era de João Gomes Foi preciso o artista em seu show Falar sobre o assunto E falar que não A música não era dele E sim de Grandão Vejam o que foi que João Gomes falou Pois é rapaziada Como vocês viram aí João Gomes falando que a música não era dele Não era ele que estava cantando E sim Grandão Vaqueiro Para vocês terem noção De como a voz de Grandão Com a voz de João Gomes São meio que parecidas Mas olhando o Grandão Vaqueiro cantar E olhando o João Gomes Vocês que já estão acompanhando a carreira dele Vocês acham que as vozes dele parecem ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários Outro fato que vem chamando muita atenção Sobre Grandão Vaqueiro É que esta música de fato Começou a viralizar em sua voz Porém o cantor Natan Agora vai fazer o feat da mesma Com Grandão Vaqueiro Ou seja A música já foi lançada oficialmente E agora ela terá outro lançamento Ou seja O lançamento oficial dos oficiais Que é de Grandão Juntamente com Natan Vejam aí um trechinho Porque senão vai dar direitos autorais Pois é rapaziada Não deixei para vocês Mas deixei do lado aqui aparecendo Porque dos direitos autorais Mas Natan Vai gravar essa música Juntamente com Grandão Vaqueiro Muito massa Essa atitude de Natan De participar dessa música Natan que sempre vem participando Dessas músicas Que começam a viralizar Um grande exemplo foi com a música Com Elias Monquebel Depois com Nivaldo Marques E agora com Grandão Vaqueiro Para a galera que não sabe Grandão era lá do Pernambuco Ele que meio que é indígena ali Eu vou estar dando uma pesquisada Para ver se eu consigo trazer A história dele atualizada Atualizada aqui para vocês Que eu vi que muitas pessoas Já começaram a me pedir Até porque o canal Emerson I Ele virou tradição nisso Né velho Começou a surgir um artista A galera falou Emerson I Traz a história Quem é tão artista Então assim rapaziada Esse é o cantor Grandão Vaqueiro Que vem viralizando Aí nas redes sociais Na minha humilde opinião Ele tem tudo aí Para se tornar um dos grandes artistas Do Piseiro Nos próximos dias A música americana Na vaquejada Já chegou aqui em São Paulo E está tocando demais Direto quando eu saio Dos lugares aqui Eu vejo as pessoas Ouvindo esta música Mas deixe aqui embaixo Nos comentários A cidade de onde você é E se a música americana Na vaquejada Já está tocando aí também Bom gente Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se não se fosse até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento